Você Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo